Tem um dinheiro muito bom em uma conta bancária e você não sabe disso ainda, mas Deus vai te revelar aqui, sabe por quê? Porque esse valor que está nessa conta, uma conta que está escondida, na verdade é seu, é algo que é seu e é seu por direito, mas você não está sabendo disso ainda, só que Deus vai te revelar aqui na data de hoje através desse vídeo. Hoje é sexta-feira, dia 8 de dezembro e Provérbios 13 diz que aquele que despreza, esse perecerá, mas aquele que ouve e acredita, esse alcançará a bênção. Tem um dinheiro muito bom nessa conta, mas esse valor está bloqueado, essa conta bancária está com outro nome, outro destinatário, essa pessoa não queria que você soubesse da existência desse valor, que nível de revelação. Essa pessoa não queria que você colocasse a mão naquilo que é teu por herança, aquilo que é teu por direito ou glória, só que o Senhor está dizendo para mim, Lucas, diga para o meu filho, diga para a minha filha que eu sou o Deus quem trago a verdade, trago à tona o que está escondido, manifesto o dom da prosperidade e vou cuidar dela. Sabe por quê? Porque eu vejo agora nos próximos dias, até no próximo mês, a justiça entrando em contato com você. Eu vejo um advogado que vai franquear a justiça, uma agência bancária e vai comunicar você da existência desse valor. Um valor que já era para estar nas tuas mãos há um bom tempo. Mas teve alguém que com muita sagacidade, tem alguém que com muito desprezo tentou ocultar de você, mas não conseguiu. Porque há dados criptografados que trazem os teus dados para esse valor. Dá a você o direito, a legalidade de ser o detentor dessa herança. E você por muito tempo nem suspeitou, nem imaginou ravando e assai que leviorgue lavando a garraçúria. Mas o Senhor manda eu te dizer, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar nos mínimos detalhes de tudo aquilo que roubou a tua paz. E a glória dessa última casa será maior que a da primeira. E no lugar da humilhação haverá dupla honra de Deus para o teu coração. E haverá bênçãos sacudidas, transbordantes, leve ombre e a saia. E a tua mesa estará farta. A tua casa estará coberta da bondade e da misericórdia do Deus vivo. E tudo que era para dar errado na tua vida vai começar a dar certo porque é um novo tempo de Deus. Deus te alcança, se aproxima e você vai desfrutar de muita coisa boa que um dia tentaram privar você. Mas o Senhor não permitiu, pois o Senhor é um Deus de justiça. Toma posse no teu coração.